A presença das deputadas Ana Paula Siqueira, presidenta da comissão, deputada Lohana e deputada Maria Clara Marra. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Oficio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 778 de 2023, em 11 de maio de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento 842 de 2023, em 17 de maio de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Na mesa, o projeto de lei 273 de 2023, em turno único, que institui a semana estadual de maternidade atípica a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio e da outras providências. De autoria da deputada Lohana, está sob a minha relatoria. De autoria da deputada Lohana, o projeto de lei nº 273 de 2023 institui a Semana Estadual da Maternidade Atípica a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio e da outras providências, tendo sido distribuídas às comissões de Constituição e Justiça de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de defesa dos direitos da mulher. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento ao disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, 22º do Regimento Interno. O projeto de lei em epígrafe tem por finalidade instituir a Semana Estadual da Maternidade Atípica a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio, prevendo como seus objetivos, dentre outros, o incentivo à promoção de políticas públicas de proteção às mães atípicas, o estímulo à capacitação dos servidores públicos estaduais na área da saúde, assistência e educação, e o desenvolvimento de políticas públicas adequadas na rede primária de saúde, com vistas a manter um atendimento eficaz e de qualidade para preservar a integridade da saúde mental materna atípica. De maneira a adequar o texto da proposição original quanto aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, ressaltando que a atividade legislativa caracteriza-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas e não pela referência a medidas e ações concretas de natureza típica administrativa. Do outro lado, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que nos antecedeu, julgou necessário, para aprimorar o projeto, apresentar o substitutivo número 2, reincorporando ao texto objetivos que entendeu necessários para a celebração da Semana da Maternidade Atípica. Isto posto, passaremos a análise de mérito na perspectiva da defesa dos direitos da mulher. A maternidade atípica caracteriza-se pela experiência da maternagem diversa da tradicional, sendo a expressão utilizada, sobretudo, para tirar da invisibilidade aquela que cuida. Portanto, a maternidade atípica abarca, sobretudo, as mulheres que cuidam de bebês, crianças e adultos, pessoas com deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Não raro, a maior preocupação de uma mãe atípica é sobre quem ficará com seu filho quando ela não mais estiver presente. Nesse sentido, é preciso ressaltar como o faz a pesquisadora Raquel Guimarães em seu artigo Deficiência e Cuidado. Por que abordar gênero nesta relação? Que o cuidado, como condição de vida humana, deve ser entendido não apenas como um problema familiar, mas, sobretudo, como uma questão social e política. Sob o viés do cuidado não convencional no âmbito da maternidade, conforme ressaltou a autora na sua justificação do projeto? Inegavelmente, as famílias, as crianças com necessidades especiais de saúde e, impreterivelmente, as mães necessitam de redes sociais de apoio bem estabelecidos. Nesse prisma, o poder público tem papel primordial e deve colocar o tema na sua agenda, de modo a propor políticas públicas que retirem essas mães mulheres da invisibilidade. A publicação da pessoa com a deficiência e as desigualdades sociais no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ressalta que, em 2019... Ressalta que, em 2019... 19,8% dos domicílios brasileiros, cerca de 14,5 milhões de lares tinham moradores com pelo menos uma deficiência, o que demonstra a necessidade de atenção redobrada quando da elaboração de políticas públicas voltadas para essas famílias. A criação de uma semana para celebrar a maternidade atípica é uma oportunidade de reconhecer e acolher as mães mulheres que enfrentam os desafios dessa rara maternagem, permitindo a visibilização de suas experiências e percalço, colocando assim para a inclusão e o empoderamento dessas mulheres. Reconhecer a necessidade de celebrar a maternidade atípica é, portanto, contribuir para a construção de uma sociedade mais empática e solidária e, consequentemente, mais responsiva. Por fim, em relação ao substitutivo apresentado pela comissão que nos precedeu, entendemos que ele tornou importantes condições do projeto original, promovendo alterações com as quais concordamos e, nesse sentido, consideramos que ele merece ser acolhido nesta comissão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 273 de 2023 em turno único na forma do substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Defesa dos Deitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão, o parecer? Permite, presidente. A palavra, a deputada Lohana, autora do projeto de lei 273 de 2023. Obrigada, presidenta. Queria cumprimentar a senhora, cumprimentar todas as deputadas presentes, deputada Maria Clara, deputada Andréia. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente poder discutir esse projeto tão importante que é o da criação da Semana Estadual da Maternidade Atípica. Acho que, na sua análise, na sua relatoria, deputada, a senhora conseguiu colocar, de forma muito contundente, os pontos principais do projeto. E a gente está num momento em que nós, mulheres, vivemos um desafio muito grande, porque foram abertas diversas portas, especialmente no mercado de trabalho, na conquista de direitos, mas a gente continua com todas as obrigações ancestrais e históricas que já eram do feminino e que já eram tidas como naturalmente nossas. Então, as mulheres abraçaram as demandas profissionais, mas mantêm as demandas de mães, de esposas. E, quando a gente fala das mães atípicas, essas demandas são imensamente maiores. Acho que poucas de nós sabemos, sei que a senhora sabe, as demandas que envolvem levar o filho para o fonoaudiólogo, para o psicólogo, para o terapeuta ocupacional. E isso tudo quando a gente está falando de mulheres que ocupam espaços de privilégio e conseguem garantir todos esses atendimentos para os seus filhos. Que a verdade que a gente vê, na maioria dos casos das mães atípicas, são mulheres que estão lutando com o Sistema Único de Saúde para ter a garantia desses atendimentos que são fundamentais. E aí, quando elas são elogiadas, elas sempre ouvem que elas são guerreiras, elas sempre ouvem que elas são heroínas, mas, na verdade, a gente percebe que elas são invisibilizadas. Porque é muito fácil chamar uma mulher que abraça uma carga de trabalho tão grande, tão imensa, na maior parte das vezes sozinha, porque os companheiros as abandonam. Os maridos, os namorados, não ficam do lado delas no momento do diagnóstico. Os casamentos terminam, os relacionamentos terminam. E aí a gente chama elas de guerreiras, de heroínas, na verdade, como estratégia de invisibilidade para que elas deem conta e se virem para dar conta, independente do adoecimento mental, físico que vier, dessa carga que fica toda sozinha para elas. A gente sempre lembra de um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. E uma criança atípica não está diferente. Talvez uma criança atípica dependa de uma aldeia inteira muito mais comprometida e muito mais dedicada e muito mais comprometida com o coletivo na criação dessa criança. Então, a instituição da Semana da Maternidade Atípica, ela vem como uma tentativa de lançar a luz a uma condição e fazer com que a gente consiga discutir formas de colocar essas mulheres debaixo do holofote e ajudá-las nas suas demandas que também existem, já que elas não são apenas mães. Elas são mulheres, elas são profissionais e elas têm demandas diversas. Muitas vezes, presidente, a gente escuta as pessoas falarem assim, mas que bobeira esse negócio de criar data, criar semana? Mas eu sempre digo e sempre contraponho essa afirmação falando das campanhas de sucesso que o Outubro Rosa traz para a gente. Quantas mulheres só colhem preventivo porque tem multirão no Outubro Rosa? Quantas mulheres só fazem o exame da mama porque tem multirão no Outubro Rosa? Quantos homens vencem o preconceito de fazer o exame de toque porque tem o Novembro Azul? Então, essas datas, que são datas de conscientização, datas para a gente falar de um assunto, tomar o noticiário com esse assunto, tomar a imprensa com esse assunto, o discurso dos parlamentares, as influenciadoras, essas datas são muito importantes. Por isso, eu estou muito feliz com a aprovação, sou muito grata à senhora pelo parecer. E agora o projeto já está pronto para ir para o plenário e eu vou aproveitar, porque a gente ganha a mão e pede o braço, aproveitar para pedir para as senhoras que me ajudem a fazer com que a presidência paute o mais rápido possível e a gente consiga colocar as nossas mães atípicas nesse lugar de destaque que elas merecem. Obrigada. Obrigada, deputada Lohana. Com a palavra, deputada Maria Clara Marra. Muito boa tarde a todos, a quem nos acompanha pela TV Assembleia, o pessoal da comissão, em especial a nossa presidenta Ana Paula, as colegas André de Jesus e hoje a nossa excelentíssima, sempre excelentíssima, deputada Lohana, gostaria de parabenizar pela iniciativa da propositura desse projeto de lei. A gente, e eu falo aqui, enquanto presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com o Transtorno do Espectro Autista, digo da importância desse projeto. Você falou aí, de forma muito sábia da questão das datas. Mês de maio já é um mês dedicado às mães. E quando a gente fala da questão das mães atípicas, ah, mas todas são mães. Mas eu acho que essa parte de defesa e da luta da igualdade, ela passa também pelo critério da equidade e do reconhecimento dessas características que impõem a nós, parlamentares, a necessidade de lutar por condições que realmente dêem e garantam a conquista desses direitos e a manutenção desse espaço. Hoje a gente sabe das dificuldades, de todos os desafios que são enfrentados pelas mães atípicas, sobretudo no interior, nas vicissitudes desse Estado tão grande, um Estado que tem dimensões. E a gente pode bem falar, no Estado de Minas, ele representa todas as diversidades do país. Então, quando a gente fala do Estado de Minas, a gente reconhece também as peculiaridades do norte, do noroeste de Minas, e a gente sabe aqui das dificuldades. Eu venho de uma região marcadamente pautada pela zona rural, pelo meio rural. a gente sabe também da dificuldade de acesso às informações, que falar, então, na dificuldade de acesso aos próprios centros de referência, que foi alvo de discussão também aqui por essa casa. Então, gostaria de parabenizar, deputada, pela proposição dessa semana, que com certeza vai ser muito importante, não só no sentido de conscientização, mas também no sentido de suscitar esse diálogo e essa luta para realmente tirar essas mães da invisibilidade. Então, conte com o nosso apoio, inclusive, no plenário. Antes de passar à votação do parecer, eu quero também aproveitar aqui para discutir esse parecer. Quero cumprimentar a deputada Lohana pela iniciativa, Lohana, da apresentação desse projeto e dizer, gente, que o nosso parecer não vem apenas de uma análise técnica, que é extremamente necessária e primordial para a análise dos projetos. Eu, desde a legislatura passada, acompanho pessoas, famílias, comunidades que lidam com pessoas com deficiência. Tive a oportunidade de, em 2019, participar de uma audiência pública aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ainda presidida pela nossa querida fundadora da comissão, ex-deputada, hoje prefeita de Contagem, Marília Campos. que fez uma escuta às mães atípicas que trouxeram suas realidades, suas dores, mas, principalmente, às necessidades de políticas públicas para a escuta da Assembleia. Eu nunca mais me esqueci, Maria Clara, de um relato de uma das mães que contou da dificuldade para ela chegar até aqui, mas era um recorte, era apenas um dia que ela estava recortando, de toda a dificuldade de usar o transporte público para chegar com o seu filho em qualquer lugar, especialmente em uma audiência aqui na Assembleia. E ela contou de inúmeras dificuldades para acessar o ônibus, para subir para a cadeira de rodas, enfim. Nessa mesma audiência, nós tivemos uma mãe que nos contou também da dura realidade com seus maridos, que depois que a criança nasce, que ela é identificada com alguma especificidade, a primeira providência da maioria dos companheiros é abandonar. E me lembro de um terceiro relato de uma mulher que contou que depois do nascimento do filho, com uma certa deficiência, ela nunca mais conseguiu tomar banhos com a porta fechada. E isso é algo que marca muito a vida da gente, a escuta de quem está no parlamento para fazer com que a política volte o olhar para as pessoas que verdadeiramente precisam. No primeiro semestre desse ano, eu participei da audiência pública, Lohana, que você fez aqui, não sei se você lembra, foi exatamente nesse mesmo auditório, me assentei ali na posição da deputada Andréa de Jesus, e escutei também atentamente não só os relatos das mães que estavam aqui, eram muitas mães, como também das especialistas que aqui estiveram contando também das suas realidades. E, no dia de hoje, não tem uma mesa mais representativa para a aprovação desse projeto. Nós estamos aqui com a autora do projeto, que trouxe para casa uma série de mães que já defendem isso, já conseguiram essa conquista em outros municípios, estão trazendo agora para o âmbito do Estado. Estamos aqui com a presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Andréa de Jesus. Estamos aqui com a Maria Clara Marra, que está aí presidindo a Frente Parlamentar das Pessoas com Autismo. E temos a eu, a deputada Ana Paula, que, além de presidenta aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, também coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E sei, pela prática da minha vida, como é a lida de uma mãe atípica. Então, Lohana, trazer luz a essas mães, discutir a política de forma séria, com atenção, com respeito, com políticas públicas que realmente garantam a essa mãe o que é mais importante para ela, que é o cuidado com os seus filhos, com os seus. Sejam crianças, adolescentes, idosos. Para. A jornalista está me fazendo emocionar. Garantir a elas direito, mas, principalmente, acesso. Como assistente social que sou, eu não posso deixar de registrar aqui. Todos nós, brasileiros e brasileiras, temos direito. Está prescrito na Constituição do Estado. Direito à habitação, direito ao saneamento básico, direito à saúde, as mais diversas políticas. O que nos diferencia é a condição de acesso, seja por estarmos nas regiões mais periféricas do Estado, seja por estarmos em uma capital com insensibilidade diante da vida das pessoas, seja onde nós estivermos. O que nos diferencia é o acesso. E refletir políticas em uma semana, em um mês, em um período demarcado, é chamar a atenção daqueles que precisam, daquelas que precisam, no caso das mães atípicas, mas de toda uma sociedade que precisa também ter responsabilidade e respeito com essa parcela da população. Então, o nosso relatório, ele é pela aprovação desse projeto, vai contar comigo, indiscutivelmente, quando ele for para o plenário, não só pleiteando com o nosso presidente, que ele esteja na pauta, mas, inclusive, ocupando a tribuna para chamar a atenção pela importância desse projeto. E é um marco, é um marco na história desse Estado que precisa, cada vez mais, dedicar tempo, atenção e prioridade política para as pessoas com deficiência e para aqueles e aquelas que acompanham. Então, parabéns, nosso relatório, é pela aprovação. Eu indago a deputada Andréia, se gostaria também de fazer algum comentário na discussão do parecer? Sim, presidenta. Primeiro, antes de mais nada, parabenizar a deputada Lohana pela iniciativa, pela sensibilidade. Lohana, que ainda não é mãe, está muito atenta à política para as mulheres, uma jovem que já chega aqui na casa marcando posições importantes e somando com a gente, e dizer desse desafio de trazer os invisíveis para essa casa. Então, projetos como esse abrem debates, mas também marcam posição em uma casa que ainda, majoritariamente, é composta por homens. Então, o papel das mulheres aqui é trazer a diversidade de mulheres nesse Estado e de demandas e da política voltada para as mães das mais diversas. É importante saber o quanto as mulheres no Estado de Minas Gerais ainda precisam de apoio dessa casa para conseguir alcançar políticas e, principalmente, quando a gente fala de política voltada à saúde. Nós somos cuidadoras e isso não pode isentar o Estado do seu papel. O papel de cuidar das mulheres e de cuidar da sua prole. Isso é um dever do Estado e nós precisamos fortalecer, mais do que nunca, o Sistema Único de Saúde. É um debate, deputada Ana Paula e deputada Maria Clara, que aqui estão, do desafio das mulheres que têm filhos que precisam de atendimento continuado do Estado, mas também daqueles que o Estado negou, como a gente acompanhou essa semana, semana passada, as pessoas que foram acometidas com ranceníase e que o Estado também está negando atendimento, que tiveram os filhos sequestrados pelo Estado e hoje essas famílias, esses filhos buscam reparação e atendimento de saúde, porque as sequelas ainda estão presentes e a negativa do Estado é, pavorosamente, é para privatizar o Sistema Único de Saúde, entregar os hospitais para iniciativa privada. Então, a gente precisa demonstrar a necessidade do Sistema Único de Saúde para atender as mais diversas necessidades e as mulheres são elas que acabam cobrindo a ausência do Estado e é o caso das mães atípicas, das mães que precisam de atendimento, de assistência social como direito, mas também de assistência à saúde. Parabéns, Lohana, e encaminho o meu voto, sim. Agradeço às deputadas em votação o parecer, às deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Eu indago aqui as deputadas, se posso fazer a leitura em bloco para aprovação. Requerimento de número 3.510 de 2023 de autoria do deputado doutor Jean Freire requer seja formulado voto de congratulação com o Fórum Regional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Magic Join pelos seus seis anos de atuação em defesa dos direitos da mulher e pelo enfrentamento à violência na região. Requerimento de número 3.335 de autoria da deputada Lohana requer seja realizada audiência pública para debater a efetividade das políticas públicas associadas à lei Maria da Penha, bem como captar os anseios da sociedade para a formulação de novas políticas nesse segmento, tendo em vista o expressivo número de casos de feminicídio no Brasil e especialmente no Estado de Minas Gerais. Requerimento de número 3.241 de 2023 de autoria da deputada Ale Portela requer seja formulado voto de congratulações com as vereadoras Rosi Félix pela importante atuação no combate à violência contra a mulher na cidade Itabira e região. Requerimento da deputada Andréa de Jesus de número 3.309 de 2023 requer seja formulado voto de congratulação com Manuela Mirella pela relevante atuação no movimento estudantil defesa da renovação e ampliação da lei de cota e assistência estudantil bem como por sua vitoriosa eleição para presidente da União Nacional dos Estudantes que ocorreu no último dia do 59º no Congresso da Entidade realizada em Brasília importante ressaltar a necessidade de mulheres negras ocuparem espaço de política institucional para defesa de pautas assistenciais antirracistas e segurança alimentar e mobilidade urbana viabilizando o acesso e a permanência de pessoas negras na instituição dia em cima. Em votação os requerimentos as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passo à presidência a deputada Andréa de Jesus para requerimentos de minha autoria. Daremos prosseguimento à votação apreciando matérias de autoria da deputada Ana Paula Siqueira Leninha deputada doutor Jean e Ana Paula. Seja realizada audiência pública para debater na perspectiva das mulheres a política estadual de fomento à economia popular solidária no estado de Minas Gerais em especial a necessária implantação do fundo estadual para execução dessa temática. Requerimento deputada Ana Paula e doutor Jean que seja realizada audiência pública para debater no contexto dessa comissão a importância da elaboração e implantação do plano estadual da primeira infância bem como apresentaram os municípios selecionados na campanha 50 planos municipais pela primeira infância de Minas Gerais promovida pela rede primeira infância de Minas Gerais. Em votação aos requerimentos as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço deputada Andréa agora eu passo à presidência a deputada Maria Clara Marra para requerimentos de autoria da presidenta da comissão deputada Ana Paula Siqueira e também para membro da comissão deputada Andréa de Jesus. Daremos prosseguimento à votação apreciando matéria de autoria da deputada presidente. Requerimento de comissão número 3.424 de 2023. As deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte pedido de informações sobre quais são os serviços de saúde mental disponíveis para atendimento específico e prioritário de mulheres negras, detalhando-se de onde elas se localizam, onde eles se localizam, perdão, quais foram os atendimentos realizados por serviço nos últimos quatro anos, ano a ano. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento número... Requerimento número 3.425, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para fortalecer e incrementar os serviços de saúde mental para o atendimento prioritário e específico de mulheres negras no Estado. Sala das Comissões, autoria da deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa Jesus, deputada Leninha e deputada Macaé Varisto. Outro requerimento, requerimento número 3.588, requer seja, requer seja, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para adotar as medidas cabíveis frente ao disposto no edital do concurso público da S.E.E., edital número 3, de 2023, para aprovimento dos cargos das carreiras de professor de educação básica, especialista em educação básica, analista educacional, analista de educação básica, técnico de educação e assistente técnico de educação básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, visando garantir o percentual de vagas para negros em consonância com o artigo 6º da Convenção Interamericana contra o Racismo à Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmada pela República Federativa do Brasil na Guatemala em 5 de junho de 2013. Decreto nº 10.932, de 2022, que define que os Estados, partes, comprometem-se a formular e implementar políticas cujo propósito seja proporcionar tratamento equitativo e gerar igualdade de oportunidades para todas as pessoas, em conformidade com o alcance desta Convenção, entre elas políticas de caráter educacional, medidas trabalhistas sociais ou qualquer outro tipo de política promocional e a divulgação de legislação sobre o assunto por todos os meios possíveis, inclusive pelos meios de comunicação de massa e pela internet. Autoras do requerimento, deputada Andréa de Jesus, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Macaé Varício, deputada Leninha. Outro requerimento, requerimento nº 3.587, requerem às deputadas que sejam encaminhadas ao secretário de Estado de Governo, Segove, em Belo Horizonte, pedir de informações sobre quais as políticas públicas existentes no Estado que estão disponíveis para o atendimento prioritário específico de mulheres negras, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Macaé Varício, deputada Leninha. Por fim, requerimento 3.567, requerem às deputadas que seja realizada audiência pública no município de Araçuaí para debater o impacto da exploração do lítio na vida das mulheres indígenas da aldeia Cinta Vermelha, Jundiba, Pan, Cararu, Pataxó. De autoria da deputada Andréa de Jesus e da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação aos requerimentos, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência à excelentíssima deputada e colega Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Maria Clara Marra. Tenho pela ordem aqui da deputada Andréa de Jesus. Sim, presidenta. Eu queria também formular um voto de congratulações pela posse ontem da ministra, da doutora advogada mineira Edilene Lobo, a primeira mulher negra indicada aqui por Minas Gerais, e tomou posse ontem no Tribunal Superior Eleitoral. Eu faço o voto de congratulações nessa comissão, que é a Comissão de Defesa e Direito das Mulheres, para que mais mulheres estejam ocupando esse lugar nos tribunais superiores, no Superior Tribunal, e mais mulheres negras, que acho que é uma conquista também ser Minas Gerais, ter essa iniciativa, e foi acatada pelo presidente Lula, de indicar a Edilene, que já é conhecida aqui no Estado por apoiar diversas causas voltadas para as mulheres, e principalmente fortalecendo as mulheres para ocupar o espaço eleitoral, que é muito desafiador para nós, e ela tem nos ensinado. Então, eu deixo o voto de congratulações e abro a assinatura para vossas excelências, ficarão à vontade se quiserem assinar. Acatado o requerimento, em votação o requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. Presidenta, eu queria também comentar sobre o pedido que nós fizemos de audiência. Primeiro, parabenizar a vossa excelência, que de pronto atendeu uma demanda, presidenta, mas que veio de um encontro de mulheres indígenas. Foi o primeiro encontro de mulheres indígenas no Estado de Minas Gerais. 120 mulheres se reuniram no sul de Minas, em Caldas, e a principal demanda que vieram dessas mulheres é justamente discutir segurança dentro dos territórios. E elas pautaram muito que a Lei Maria da Penha também possa ser aplicada na sua plenitude dentro das aldeias. Talvez seja algo novo para nós, mas as mulheres indígenas, os povos originários, estão muito atentas à legislação de proteção, e elas reivindicaram muito segurança. E a expectativa, inclusive a identidade que elas têm com o território, quando elas falam de segurança, elas também discutem a extração, o extrativismo e a extração de minério em territórios originários. É por isso que originou essa demanda da audiência pública em Araçuaí. Nós sabemos o quanto a Assembleia Legislativa está distante do Vale de Equitione, do Norte de Minas, mas as mulheres da aldeia, Pancararu, os pataxós, querem discutir os impactos da extração do lítio, que já começou na região, e profundas mudanças elas relataram e que ameaçam a vida, a integridade das mulheres. Nós já ouvimos aqui na casa, em diversas audiências, o quanto a extração de minério, da forma como tem sido conduzida no estado de Minas Gerais, é extremamente violento nos territórios, e elas já relatam isso. A mudança na cidade de Araçuaí, hoje é difícil encontrar uma dúzia de ovos para comprar, porque a cidade hoje está lotada de pessoas que vieram a partir dessa extração, desse convite do governador de se apropriar do lítio no Vale de Equitione, e as mulheres já estão acuadas e inseguras de saírem de dentro da aldeia, uma vez que a cidade já está tomada de imigrantes estrangeiros que estão lá buscando oportunidade de trabalho, oportunidade essa que não foi demonstrada nesse primeiro momento da extração do lítio. Então, quero agradecer já a V. Exª de pronto, abriu a comissão para discutirmos junto às mulheres da aldeia Pataxó em Iaçucena e Araçuaí e as regiões que estão ali próximas. E hoje é um dia muito importante que a gente marque isso, que hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas e é um dia também que o Congresso retoma o debate em relação às cotas, a revisão da lei de cota é muito importante para os povos originários, foram os primeiros a acessar a universidade a partir desse impulso, desse estímulo, que é garantir reserva de vaga para negros e negras e povos originários dentro dos cursos superiores. Essa é a minha contribuição, presidenta, e volto a dizer, agradecer a importância da sua escuta e da sua sensibilidade em abrir a comissão para discutir os impactos da extração do lítio próximo às aldeias Pataxós, Norte e Minas. Obrigada. Por nada, deputada Andréia, esse é o nosso compromisso, a comissão, a comissão ampla, transversal e com prioridade de dar visibilidade às políticas e aos assuntos que impactam na vida das mulheres mineiras em todas as regiões. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares.